Se amar, negar, cê sabe que contigo nada vai me avalar, a minha é linda e não faço amalar, na batida positiva não fique manda mais, se não pudique, se tu desistisse eu te inventaria tão clichê, mas é tão bem compositada que você, só não comer e cê não vai se arrepender, só não comer e cê não vai se arrepender. Fala pessoal, beleza? Então, é o Felipe aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um tutorial pro canal, sendo que tem muito tempo que eu não posto, eu não devo estar trazendo vídeos por enquanto, só que realmente, o importante é que achar interessante trazer. E eu achei interessante, eu acho que vai ser interessante trazer esse conteúdo pra quem tem dificuldade, questão de colocar o recurso de sobrepor uma janela do Windows, janela no caso, pra quem não sabe, é isso aqui, uma janela. Se você, se você colocar, sempre fica assim, então sobrepor, você mexer de qualquer jeito e não, e esse aqui, tá na frente. Recurso ótimo pra quem quer ver vídeo numa única tela e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Eu já abri aqui os que eu preciso pra você mais digitalizar mais o vídeo. A primeira coisa que eu vou te recomendar, é, usar o meu plano mesmo, por causa da lojinha dele aqui, vocês vão procurar pra poder, isso aí no caso de, é, ver vídeos no YouTube, é, ou qualquer outro vídeo que você queira ver e fazendo outras coisas, tá? Então, você vai, em GoPip, ok? Apertar Enter. Vocês vão baixar esse primeiro aqui, tá joia? Tem esse também, que eu não usei, mas esse aqui me atendeu no que eu preciso. Depois eu faço um teste com esse aqui também, futuramente. Ok, eu tô com a extensão aqui já, eu não vou precisar reiniciar, então eu vou, por exemplo, na Netflix. Ele conhece cada segredo. Tem esse, coisinha aqui, vou baixar o áudio. Vou, vamos atrapalhar. Então, ele tem esse segredinho aqui, ó, nesse negócio. O lado ruim que fica isso aqui, mas eu acho que não atrapalha em nada. E você pode tá minimizando aí, ou fechando o conteúdo da outra página, tranquilamente, que você vê aqui. Só que tem um pequeno porém. Ele não sobrepõe. E tipo, diferente do Windows, o Windows aqui não tem nenhuma opção. O que você pode tá fazendo? Uma coisa aqui, ó, pode tá fazendo também isso aqui, tá gente? Ó, você pode redimensionar como vocês quiserem aí. Ok, pra superpor, vocês podem tá fazendo o que? Vocês vão baixar um programa que eu vou disponibilizar, que é esse aqui, deixando um link aí. Vocês vão executar ele. Em caso meu já tá executado, então é esse aqui. Ele não faz mais nada. Você vai clicar na janela, apertar contra o espaço. E pronto, você pode tá fazendo outra coisa. Que ele vai tá na frente. Já é? Então, tá vendo? Você vê normalmente. Caso você queira que isso seja automático, você pode fazer o que? Copiar isso aqui. Você vai pegar o executável, né? Você vai encontrar, se for o Windows 10 ou o Windows 7, vai tá no menu. Mas vocês vão procurar de qualquer forma lá no menu. No menu tem uma pastinha chamada Iniciar. Inicializar. Vocês vão colar aqui. Colou aqui, na próxima vez que o sistema profissional iniciar o Windows, ele vai executar isso aqui automaticamente. Então, você pode tá removendo daqui da área de trabalho. Só que no meu não vai dar, porque eu executei dele, da área de trabalho. Então, não vai dar pra fazer isso. E ele vai iniciar somaticamente. Aí, qualquer janela que você apertar Ctrl, espaço, ela vai ficar sobreposta. Tá jóia? Então, é uma coisa bem útil aí, se vocês quiserem tá vendo vídeo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Só isso que eu queria tá mostrando a vocês. Espero que vocês tenham gostado e até. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí